Logotipo do Instituto Claro No final de 2019, foi aprovada a Lei 13.935, que determina a obrigatoriedade no oferecimento de atendimento psicológico e de serviço social nas redes públicas de ensino. Segundo a lei, as escolas públicas deverão contar com psicólogos e assistentes sociais em seu quadro de funcionários para propor ações para melhorar o ensino e a aprendizagem. As redes públicas têm um ano para cumprir o que determina a lei. Cinco perguntas sobre a lei para a contratação de psicólogos nas escolas públicas. Um homem grisalho com uma camisa polo rosa se senta em uma cadeira de costas para uma biblioteca. Romualdo Portela, diretor de pesquisa e avaliação do CEMPEC. 1. Qual é a sua opinião sobre a lei que estabelece a obrigatoriedade da contratação? Eu acho que ela é mal desenhada. Se você me perguntar se é necessário que os estudantes que necessitem tenham assistência psicológica, tenham assistência social, eu direi, certamente. Faz parte de uma ideia de formação do cidadão, de uma perspectiva de uma formação integral, que ele tenha direito a esses serviços. Outra coisa é que isso seja fornecido pela escola, porque senão nós vamos abarrotar a escola de uma quantidade de serviços que são necessários, mas que não necessariamente a escola que tem que prover. Então, eu tenderia a trabalhar numa perspectiva de uma ação mais integrada dos poderes públicos e garantir esses serviços em outras agências e não na instituição escolar. Então, eu acho que é importante a existência e a disponibilização do serviço para as pessoas, mas acho um equívoco você colocar isso na escola. 2. Essa lei é uma medida prioritária? A agenda legislativa sobre educação, ela é contraditória. Na medida em que ela atende tanto, ela tenta equacionar as grandes questões, por exemplo, quanto nós vamos investir em educação, quais são as diretrizes gerais da educação brasileira, mas, ao mesmo tempo, ela é, digamos, pressionável por grupos de interesse. Se nós fizermos um currículo a partir das demandas dos diferentes agrupamentos, nós vamos ter um Frankenstein. Então, isto seria, por exemplo, uma área em que seria melhor o Congresso não legislar. Ele fala assim, bom, nós temos que dar as condições para que tenhamos o melhor currículo do mundo. Os sistemas de ensino discutem esta questão e definem, ó, o currículo adequado para o que a gente quer em termos de educação é este, porque, senão, nós vamos substituir uma atividade que é técnica, ou seja, qual é o currículo que é capaz de garantir a formação de todos por uma disputa dos diferentes grupos de pressão, né? E aí, eventualmente, você pode ter uma coisa que é essencial, que não tenha um grupo de pressão. Ele vai sumir? Quem é que vai defender isso? Ou seja, não tem como nós resolvermos esta questão, senão uma visão global de educação, porque, a partir deste precedente, nós podemos ter outros. Não estou discutindo a importância desses serviços, eles são necessários, mas eles têm que estar dentro de uma proposta formativa mais articulada e é questionável que isso seja feito na escola. 3. Qual impacto financeiro a nova lei pode trazer? MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. A questão financeira é um agravante, porque cabe perguntarmos se a remuneração destes profissionais entrará nas despesas consideradas de MDE ou não. Se entram, é um outro mecanismo também tradicional de retirar recursos da educação. Porque, veja, se eu tenho um determinado serviço, vou pegar um exemplo que é onde esse debate aparece com mais clareza. Merenda escolar. Ninguém discute que deva existir merenda escolar. Agora, se eu digo que merenda escolar é dinheiro da educação que tem que financiar, eu diminuo o dinheiro da educação, enquanto que isso pode ser feito por uma outra agência do serviço público para atender a população em geral, não necessariamente a população escolar apenas. E você preservaria os recursos da educação que já são subfinanciados no Brasil. 4. As contratações de psicólogos e de assistentes sociais podem ser feitas por recursos da educação? A questão das verbas, ela, de fato, precisa de uma regulamentação específica para ver por quê. Se ela não mexe na LDB, que estabelece o que pode e o que não pode, o que é considerado despesa em MDE e o que não é despesa em MDE, não pode. E, portanto, se é um artifício, ele já é um artifício que burla lá a lei existente. E, portanto, você tem um contrassenso aí, porque você já tem serviços psicológicos, serviços de assistência social organizados no âmbito do poder público. Tratar-se-ia de reforçar esses serviços para eles prestarem um atendimento mais amplo para as redes públicas de ensino. 5. Como usar os serviços públicos já existentes para garantir o atendimento psicológico aos alunos? A importância da articulação intersetorial é que você transcenderia os limites da escola num projeto educativo. Ademais, se eu penso em educação integral, os espaços e tempos do processo educativo têm que ser alterados. E isso, provavelmente, não é possível utilizando-se apenas da escola. Então, numa perspectiva de formação integral, a escola se articularia com os equipamentos do entorno e dentro de um projeto pedagógico, de uma parceria de organização das atividades, numa perspectiva formativa. Deixa eu pegar um exemplo bem simples. Eu tenho um centro esportivo perto da escola. E, portanto, numa perspectiva de formação integral, de permanência dos alunos em tempo integral, é possível se articular atividades de formação nesse espaço, nesse centro esportivo, com a escola, ou uma biblioteca, ou um museu. Ou seja, os outros equipamentos públicos colaborando nesta proposta formativa. assim como as atividades de suporte de saúde, como o centro de saúde, um hospital, um centro odontológico. Ou seja, o poder público providenciaria a formação integral física, mental e de saúde da criança. Mas não necessariamente recorrendo apenas à escola. Essa perspectiva é inevitável numa proposta de formação integral, porque é impossível pensar que todas essas atividades serão supridas no espaço da escola, pelos profissionais da escola. Por isso que a ideia de ter atendimento psicológico, atendimento social é importante, e ela se articula numa lógica de formação integral, mas não faz sentido que isso seja na escola. facebook.com barra Instituto Claro twitter.com barra Instituto Underline Claro instagram.com barra Instituto Claro Créditos finais Logotipo do Instituto Claro